Tiago 1,19 Se você já achou aí, diga amém Só um, Deus, dois, três, amém, quatro, aleluia Onde estiverem dois ou três, eu creio, aleluia É isso aí, estou procurando Isso, pastor Alau, isso Pastor Jackson, curso intensivo de Bíblia Aleluia Tiago 1,19 ao 26 diz o seguinte Portanto, meus amados irmãos Todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para cirar Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não é cumpridor É semelhante ao homem que contempla o seu espelho O seu espelho, o seu rosto natural Aquele porém Porque ele se contempla a si mesmo E vai se logo se esquece de como era Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade E nisso persevera Não sendo ouvinte esquecer disso Aquele que se esquece Mas fazedor da obra Este tal será bem-aventurado no seu feito Se alguém entre vós Cuida ser religioso E não refreia a sua língua Antes engano o seu coração A religião desse é vã Ou seja, não serve para nada Religioso de Araque, fariseu Não serve para nada E é uma passagem tão importante Que muitas outras passagens Assim como Atos, Mateus, Lucas, Procébio, Salmos Todas elas nos indicam alguma coisa voltada para O poder da língua destruidora Que cada um de nós armazena dentro da nossa boca Palavras são muito importantes Palavras são necessárias Para que possamos manter a boa comunicação Com aquele que vem até nós Cada um dentro do seu estilo Cada um dentro da sua forma Mas todas elas são importantes E a grande questão Que Tiago nos coloca aqui É exatamente essa percepção Que nós precisamos ter Em relação àquilo que nós dizemos O tempo dessa mensagem hoje seria Palavras que edificam E palavras que destroem Para a gente ter uma ideia Do que vai ser no geral Palavras que edificam Palavras que destroem Amém? Glória a Deus E dentro desse contexto Que vem falando sobre Tiago Que ele dedica praticamente Todo o capítulo em relação a isso É exatamente pelo cuidado Que nós devemos ter Porque hoje nós conhecemos Eu conheço Tenho certeza Que cada um de vocês conhecem Muitas pessoas Que tem desistido Da sua caminhada cristã Que tem se ofendido Que tem se entristecido E muitos até tirado da sua vida Por causa de uma palavra maldita Que foi colocada diante deles E quando eu digo maldita Não é de amaldiçoada É de dita da maneira errada De dita da maneira que não é conforme De dita de uma forma Em que infelizmente trouxe tristeza Para sua mente E para o seu coração Então O poder da palavra Ele é verídico Ele é fato É óbvio É óbvio e evidente Que toda palavra Baseada No Senhor Porque qualquer tipo De outra palavra Que não seja baseada No Senhor É uma palavra Que nós falamos Como eu disse anteriormente Como um meio de comunicação Para que você seja Entendido Em relação àquele que é o seu interlocutor Aquele que está conversando Com você Tem uma pesquisa Que já é de alguns anos Que diz que Eu não sei se felizmente Ou infelizmente Mas de que a mulher Ela fala em média 20 mil palavras Durante o dia Em média 20 mil palavras Enquanto que o homem Por volta de 7 ou 8 Talvez você pense Que é uma pesquisa Tendenciosa Dizendo Justificando Que é por isso Que a mulher fala demais Eu não vejo dessa forma A justificativa para isso É que existe Uma determinada proteína Dentro lá De um lugar Do cérebro da mulher E que essa proteína Ela é mais desenvolvida Nas mulheres Do que nos homens Por isso que ela acaba Falando mais Do que os homens E nós sabemos Que a mulher Ela tem essa necessidade De falar mais De explicar mais De entrar mais em detalhes O homem A gente sabe Que sendo razão Ele vai direto ao ponto É isso aqui E acabou O resumo da história Em dois minutos A mulher vai levar Cinco Seis Talvez nove Ou talvez dez Parei por aqui Calau já deu um Então É necessário Que ela se explique melhor Só que agora assim Falando sério Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu acho muito melhor Que a pessoa fale mais De palavras de bênção De palavras que edificam Do que falar só sete mil Palavras que derrubam Uma pessoa Destróem uma pessoa Então assim É melhor falar mais Mas fale mais Mas fale aquilo Que é proveniente Do céu Aquilo que edifique A vida das pessoas Porque nós temos Que trazer as boas novas Para todos aqueles Que estão ao nosso Derredor E infelizmente Pessoas estão usando Da sua sabedoria E a vã Aquela que não tem nada De Deus De uma pessoa Você consegue Você consegue colocar Que destroem Você esteja 100% Na igreja Tudo eu aprendi Um imitador De Cristo Pedir ao Senhor Pagam essas pessoas Afasta Afasta Tão venenosa Estamos nessa Pequenininho Porém Meus irmãos Ambição Mas o arrependimento Com amor O arrependimento Que eu entendo A necessidade da pessoa Em que num processo Em que num processo De empatia Eu me coloco No lugar da pessoa E entendo exatamente Os motivos Que a estão fazendo Viver aquilo Que ela está vivendo Seja fora da igreja Seja pecando Alguma coisa aconteceu Para que essa alma Não estivesse aqui Conosco hoje Seja qual for a igreja Que essa pessoa Esteja afastada Então queridos Está dentro da nossa Sabedoria Que vem do céu Não é essa sabedoria De julgamento não Que essa é terrena E a demoníaca Como o Tiago diz aqui Mas é a sabedoria Do céu Que através da graça Do Senhor Te faz entender Os princípios Que fizeram com que Essa pessoa estivesse Nessa situação E aí sim Deus vai te usar Para que através De uma palavra Através de uma palavra Essa pessoa entenda Que o chamado de Cristo Continua na vida dela